O governo depois que teve 70% de aprovação, eu disse, olha, se eu tive 70% de aprovação da população, então não precisa mais a régua, quase isso não é nenhuma. E agora, nada do Ministério Público, não vou até ouvir o Ministério Público e não tem população, porque essa população já me fez, já me autorizou a autorizar o aumento de 3,30 e ligar duas passagens no cartão 3,10 e que nós, a partir do dia 10 de novembro, quem vai pegar o ônibus vai ter que pagar 3,30. Quem não fez o cartão via feio. Os senhores veem que, em consequência, é o governo do município que está colocando para a sociedade. O governo que vai para a televisão durante o programa eleitoral é fazer-nos promessa para a população, que se os senhores me deram oportunidade de continuar no distrito da cidade, eu olhei, passei, construí, por intriga, com médicos especialistas, e eu vou estar comprando aqui. É esse mesmo governo que aí se encontra, que agora, depois da eleição, agora falta cobrar tarifa de 3,30 a partir do dia 10 de novembro. Agora, o governo da Divina, alguns meses atrás, então, no Ministério Público, agora entrarei, buscarei a justiça para impedir esta aberração, que eu vou colocar muito picando, esta aberração do desrespeito da imoralidade que pode acontecer no município de Feira de Santana, duas tarifas, aonde é que o cidadão vai ter que fazer o cartão? Olha, eles têm tudo que todos os cidadãos que vão utilizar o transporte, tem que estar com o cartão dia-feira, porque se não tiver com o cartão dia-feira, tem que pagar 3,30. É uma imposição, isso é chicote para a população, mas, infelizmente, a população deu para o governo, porque ele é só 30% dos votos, é que ele já se sentiu, que ele também não foi um chicote, ele está dizendo assim, eu sou o Doni Ferreira de Santana, eu sou um chicote, eu sou uma porrada do chicote, e vai! Legenda Adriana Zanotto